Então família, como é que é? Sejam bem vindos a mais um vídeo, daqui a gente fala o vosso boy, arquética e batata quente, não tem como a família? Então eu estou com um novo som muito rígido, rapido Itadori e Sukuna mano, no Jutsu no Kai, o receptáculo do rei das maldições, nerd hitman, o som está muito, muito rígido, saiu no canal da 7 minutos, eu vou reajar aqui a esse rap, porque é mesmo o boy, boy rígido, não tens como, não tens como pessoal, então assim, se for de novo, inscreva-se, deixa o like, comenta o que achaste do vídeo, que é muito importante, ou seja, comenta o que vais achar do vídeo, vídeo, que é muito importante, e ative o sininho para que todas as notificações do vídeo que querem aqui no canal também, e tarefas a me ajudar muito, então vamos lá ver como é que isso está agora, foi! Se rodeio de pessoas que você defendeu, não morrer sozinho como eu, você sabia que no Japão, morreram... Vamos dar são próprios, porque isso já começou muito a arrepiante, está a ver? É assim, eu por acaso sou um, eu não me considero um otaku, mas eu acompanho muito bem esse anime, né, de Jutsu no Taizen, ela é muito, muito, muito lixada, é muito, isso tudo que está aí é um gosto nostálgico também, então por isso eu vou sentir algumas euforias aqui, que eu vou vos apresentar, e se calhar tem mais a ver com aquilo que eu entendi da história do anime, então, me perdoem que é a nostalgia e a euforia, let's go! Melhor mesmo com essas suas orações, eu sou o recetáculo do rei, nas formos de sáus! Que era maravilhosa essa em que estamos, crianças e mulheres acejando como vermes, o rei reencarnou depois de seis tênas de anos, prepare-se pro desastre, que pode ser uma sacra! Sai do meu cu! Moleco em maltidade tentando me suprimir, você que eu morro, cala sua boca e seu leite agora eu que mando aqui! Não, mas calma, isso é arrepiante, não tens como, bro, isso é muito riso, mano, isso é pesado demais, mano, calma, muitos efeitos são sensíveis, tem que ter calma nesse beat, é muito estranho, a gente não vê os cantores, os nomes dos cantores, né, aí, a fazerem a rima e whatever, mas isso tá muito bom, tá muito riso, a produção tem que dar um props pro produtor, porra, mano, grande da beat, meu irmão, Quem escreveu isso também, fogo, tem fogo na caneta, mano, não tens como, props pra vocês, tá mesmo, boi riso, vambora Eu sou Kunai, eu vou te controlar no fim, faz mil anos que não nasce um talento assim, Gojo diz pra mim, eu que mando aqui Eu vou dominar seu crime, enquanto isso acontecer, eu prometo pra você, Saturo Gojo vai ser o primeiro a morrer Tá só começando a diversão, o desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu tô recebida com o mundo rei, das maldições Tá só começando a diversão, o desastre de uma chance em um milhão Começo em duas orações, eu tô recebida com o mundo rei, das maldições Malditos feiticeiros, chuchu, fracos, não conseguem destruir nem a cera do meu túmulo Não, 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 vamos te falar Vou te fazer uma pergunta, bro Vocês também não sentaram isso que eu tava sentindo Porque é pra mim é uma nostalgia, mano, tástás a ver? Não, tá, isso tá muito pesado, tá muito rígido, bro É sério, tá mesmo, põe risco, tá muito pesado, muito maciço Às vezes eu tô ficando sem saber o que dizer Sem reação, porque eu quero entender a letra Então muitas vezes eu não vou parar pra Dizer alguma coisa, só quero entender Porque Eu mastiguei muito essa série Eu só não tenho noção, esse anime, desculpa Eu papei bem Papei bem Esse anime, grande anime Grande letra, grande rap Que fizeram com a História do Itadori, mano Porque Tá bem representado, não tem como, muitas hipóteses Let's go Olha assim no seu lugar, seu insolente Esse é o Jujutsu de verdade Expansão de domínio Fukuma, Mitsuchi E a heart Quero Sete minutos Red Ressação começando a diversão Utiliza-se de uma chance Em humildade Começa com os orações Eu sou o recepista, com o mundo Eu sou o Nunu Eu sou o Nunu Eu sou o Nunu Não, grande ação, grande ação, meu amor Grande a história, bem contada em forma de rap, mano É que até nem Tipo Eu não sei o que dizer Eu não sei mais o que acrescentar Eu sei que isso tá mesmo Muito massa, família E assim, isso tá mesmo rijo Apesar daquela história bem contada Opa Eu vou repetir que um monte de coisa é só continuar Então assim, família Esse foi mais um vídeo Não se esqueça Se for de novo Inscreva-se, deixe o like Comenta o que gostaste do vídeo Que é muito importante E peace E hoje até a próxima Tchau